Oi, amores da minha life! Tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz, como vocês viram no título. Aqui, o vídeo do nosso canal chegou a 100 mil inscritos! Isso significa que, graças a vocês, a gente tá crescendo e eu fico mais feliz ainda. Ai, gente, quanto conteúdo legal, divertido! Eu tô muito, mas muito feliz! Eu até separei uma roupa bem dourada, bem coruscante pra gente comemorar isso. Gente, são 100 mil inscritos! Eu não tô acreditando. Totô, me belisca pra fazer essa percepção de verdade. É hoje a minha produtora. Ah, só pra aparecer aqui. Gente, olha que tá aqui comigo a minha plaquinha de 100k. Que legal, brincadeirinha, vai. É que eu tô muito ansiosa pra essa plaquinha chegar, gente. Tô muito ansiosa, chega logo, por favor. Quando chegar, vou fazer um vídeo mostrando a nossa conquista, porque essa conquista foi graças a vocês que sempre estão aqui curtindo, me seguindo, compartilhando. Enfim, olha, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz! A gente preparou um clipão de tudo que aconteceu nesse tempo, desde que eu resolvi criar esse canal aqui no YouTube, e eu espero que vocês gostem muito e que a gente preparou com muito carinho. Antes de começar tudo isso, por favor, posso pedir aquelas coisinhas sempre? Por favor, dá aquele like, vai. Bora? Oi, gente! 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 Oi, meus amores! Olá, amores da minha live! Oi, amores da minha live! Oi, amores da minha live! Era que não foi proposital isso? Oi, amores da minha live! Ai, que delícia estar aqui com vocês novamente. Oi, amores da minha live! Oi, amores da minha live! Ai, consegui! Ai, consegui! Ai, gente, que legal! Eu fico tão emocionada porque eu faço isso com muito carinho, gravar os vídeos pra vocês. Eu tenho o maior prazer do mundo de estar aqui sempre me divertindo, vendo os comentários de vocês. E eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, amores da minha live, como eu sempre falo de vocês. Muita gratidão por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Eu prometo que toda semana eu vou sempre estar trazendo um vídeo legal, um vídeo novo pra vocês se divertirem, porque eu me divirto muito fazendo esse canal. Gratidão, eterna gratidão por tudo isso. Beijo, ora, coração, pra vocês. Dá um like aí, ó!